Música Presidente da República, Atetem, Timor-Leste, precisamente em relação ao Portugal, onde continua a desenvolver o setor da educação, não defesa. Presidente da República, José Ramizorta, Atolia Hirakne, Tama nação Portugal ao Timor-Leste, na história do passado único e ao mundo. Tamba Neba Futuro precisa reforçar a relação ao Portugal, no Nebel ele desenvolve o setor da educação, justiça, no nosso área de defesa, segurança ou diaclutã. Presidente da República, José Ramizorta, Atolia Hirakne, e a celebração do nosso aniversário, Instituto Camões Nebel Realiza e Reliquiça, sábado, foi na Laisne. As relações imortas de Portugal, se fala de coração, e não preciso de pluma, de papel para se descrever. Em primeiro lugar, portanto, agradecer a visita e moléstia da senhora ministra, pouco tempo depois do seu governo ter tomado posse. Para mim foi um momento extraordinário e emotivo, onde participei na celebração da equipe, a gente no aniversário da revolução do escravo de Portugal. E na altura, além de ter estado com o nosso amigo, Presidente, Marcelo Camusoto, e demoravelmente o senhor primeiro-ministro e o presidente nacional, o senhor e muitas outras entidades portuguesas, todos reafirmam o compromisso de Portugal, reforçar, continuar, intensificar as orações com Timor-Leste, a sua presença Timor-Leste. Em todas as áreas que Timor tem tido necessidade de contribuir a ter, nomeadamente no setor da educação e no setor da justiça, mas também a cooperação com Portugal, na área de defesa e segurança, tem sido exemplar. Temos dois terceiros importantes na área de defesa e segurança, o primeiro é Portugal, o outro é Austrália. Ministra da Justiça Portugal, Rita Alarcao, o governo de Portugal se continua a apoiar o Timor-Leste e o setor da educação. Tenho o dever de divulgar o ensino e o estudo da língua portuguesa em Timor-Leste. O que tenho feito através de programas de cooperação, enviando professores e apoiando escolas, ainda hoje assumindo o compromisso de construção de uma nova escola portuguesa em Vili. Mas contemos agora de vós. Há 25 anos, em Portugal, sofreríamos os acontecimentos de Timor. Nessa altura, no longínquo ano de 1999, todos assiávamos o referendo do povo timorense, independência e autodeterminação. Para adotar o português como língua oficial, a parte do teto, Timor quis dizer várias coisas ao mundo. Primeiro, que o humano imagina a sua história e a tradição portuguesa. Disse também que quis fazer parte do grupo de 260 milhões de pessoas, quase 4% da população mundial que fala português, o quinto idioma mais falado no mundo. Celebração aniversário do Instituto Camões e Alixane, reta a participação do presidente da República, presidente do Tribunal de Corso, vice-primeiro-ministro do assunto da economia, Francisco Caluari Lai, ex-primeiro-ministro da Ormata Nruak, membro-governo do diplomata Sira. Abram Amral, Dímen. 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 Dímen.